Vem comigo, vem comigo, pessoal, mais um caso covarde de feminicídio. Vocês vão se lembrar desse caso que nós trouxemos aqui, lá de Caldas Novas. O Lucas Almeida, que tá lá em Caldas, chega aqui com a gente, volta com a gente. Vocês se lembram? A polícia agora procura pelo suspeito de matar a ex-mulher, o crime que aconteceu em Caldas Novas. Este homem dá foto. Lucas! Pois é, Branquinho, o José Divino de Oliveira, de 62 anos, ele que é acusado de matar a gerente de supermercado, Alessandra Rufino. A gente até trouxe o delegado aqui segunda-feira para falar sobre esse caso, e naquele momento, por conta dos trâmites jurídicos que você já conhece, Branquinho, a gente não poderia divulgar a foto desse principal suspeito. Mas o delegado me disse, naquele dia, que já estava pedindo para o judiciário o mandado de prisão temporária desse indivíduo, até porque ele foi o último que teve contato com a vítima em vida. E, de acordo com informações que a gente até trouxe naquele dia, a Alessandra tinha saído de casa há mais ou menos 15 dias, Branquinho. E aí, ela tinha o costume de cuidar do filho, que também mora lá, de 18 anos, e voltava na casa para fazer comida, ver o filho. E nesse dia, no sábado, dia 16 de novembro, no final de semana aqui em Caldas Novas, muito movimentado, inclusive, ela estava lá na casa, no Jardim Paraíso, e aí, no caso, teve contato com esse José Divino, que é o suspeito, que a polícia divulga a imagem dele. Vamos ouvir o delegado Alex Miller, que agora pediu o mandado de prisão preventiva dele. A polícia civil representou pela prisão temporária do investigado, sendo o pedido acolhido pelo Poder Judiciário, com posicionamento temporário do Ministério Público. Ocorre que o investigado está foragido e não foi localizado até o momento, razão pela qual solicita-se que a população encaminhe informações acerca do atual paradeiro de José Divino de Oliveira. É, agora vamos torcer para que a polícia encontre aí esse homem. Coloca a foto dele de volta aí, por favor. Se você tiver qualquer informação, mande para a polícia militar no 190 ou para a polícia civil no 197. Valeu, Lucas, muito obrigado pelas informações. Agora, bora voltar.